Tiago Freitas Se você quiser partir, às vezes a distância ajuda Mas essa tempestade o dia vai acabar Só quero te lembrar, que quando a gente andava nas estrelas Nas horas de dar-se que passamos juntos A gente só queria amar, amar, e hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Mas essa tempestade o dia vai acabar E quando a chuva passar, quando o tempo abrir E abra a janela e veja eu sou o sol E eu sou o céu e o mar, eu sou o céu e o fim E o meu amor é a investidão Só quero te lembrar, que quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar, amar, e hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade o dia vai acabar E quando a chuva passar, quando o tempo abrir E abra a janela e veja eu sou o sol E eu sou o céu e o mar, eu sou o céu e o fim E o meu amor é a investidão E o meu amor é a investidão E quando a chuva passar, quando o tempo abrir E abra a janela e veja eu sou o sol E eu sou o céu e o mar, eu sou o céu e o fim E o meu amor é a investidão